Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera a gente vai dar um rolezão aqui, vai dar uma fuga com a XJ6 aqui, muito top, tô aqui com o meu parça Jordi, dá um salve aí Jordi. E aí galera, tranquilidade mano? Tô aqui também com o Ed, dá um salve aí Ed. Salve rapaziada. É nóis galera, galera, hoje mano nós tá com, olha véi, só de nave tiozão, ó, se liga nas motos tio. Hã? Fala aí, essa pretona aqui é sua né Ed? Olha aqui, se liga nessa preta aqui do Ed moleque, essa brancona aqui é a minha e essa vermelhona aqui é a do Jordi ó. Chave de quebra né? Caralho mano. Só moto monstro. Só moto monstro. O J6 SP monstro. Vamos que vamos então mano, eu vou meter bala no povo aqui e sair de fuga da polícia moleque. Só vamos, só não vale cair. Mas é chave mesmo. O canal do Jordi e do Ed vai tá aí na descrição galera, passa lá se inscrevam beleza? Geral lá se inscrevendo, fechou? Vamos que vamos então pra esse rolezão moleque. Tô revoltado, eu não coloco capacete. Ai caralho. Ó vamos. Ó vamos colar lá na onde fica as gangas ali, tá ligado? Fechou. Segue o pai, segue o pai, segue o pai. Oxi. Ó só vai moleque. O que aconteceu aí mano? Já caiu. Não, eu esperei falar o vermelho pô. Eu não esperei não. Tô passando aqui direto no bagulho tio. O que nós aqui é embrasado, tá ligado? Pô, quebrou o centrovisor dos malucos agora. Mete chute. Mano, se liga nessa GoPro véi. A XJTona que convergida pelo Jordi aí galera, muito top véi. Muito top. Tá piscando, tá gravando. Ai, ó o cara véi. Cadê, cadê. Não, os caras não tá aqui carai. Ah, mas é só atirar que aparece. Sai daí aí seus corantes. Ó, ó, ó. Mete bala. Ó, não tá como aqui ó. Vai, vai, vai. Fica o carinho aqui ó. Ó lá, ó lá. Já apareceu. Falei que apareceu esses noiados aí doidos. Eita pô. Cadê, cadê os caras? Eu vi alguém atirando. Ó, é daqui né. Os homens tá vindo atrás já. Aqui ó. Aqui ó. Tá pensando no que? Mata o memo, mata o memo. Você também, você também. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Toma. Pode ficar esperto. É o bonde da XJ. Tô aguardando aí. Fé esperto. Cadê a gordona? Cadê a gordona? Mete logo o chute nela. Pera aí, vem cá só. Aí, toma. Nossa. Será da puta. Deu uma só no crânio, tio. Deu uma só no crânio. Ô, Edson tentando rampar o carro. Que merda é essa aí, Edson? Que caralho. Toma, toma. Gordona safada. Ó, ó aqui ó. Dupou aqui ó. Vai, 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 vai. Eita porra. Toma. Ele não quer dar chute não. Mola. É louco, tio. Nossa. Caralho. Você com a roda do seu da cara do maluco. Ó lá vem a polícia, hein. Toma. Trouxe os verícitos aqui, mano. Toma, toma, toma. Toma, meliante. Meliante sou eu, caralho. Cadê a polícia? Cadê a polícia? A polícia tá vindo, tá vindo. Vamos ao encontro dela. Ela não tá vindo aqui. Tá com medo? É, vamos, vamos, vamos. Tá com medo? A polícia tá com medo, tio. Vamos chutar os retrovisores. Aí ó, aí ó. Aí ó. Vai levar chute. Vai levar chute. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, rapá? Ó, se liga. Ó lá, filha da... Caramba, vamos destruir o carro da polícia aqui ó. Vai. Caramba, mano. É blindado essa porra? Tô metendo bala nos caras. Caramba. Meu personagem não quer chutar? Que merda é essa aí? Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. Caralho, caralho, caralho. Vai, vai, vai. Peraí, peraí, peraí. Caralho, peraí. Cadê? Ah, a polícia tá ali. Vai, vai, vai. Bora, bora que a polícia tá atrás, moleque. Põe. Nesse lugar, não sei. Que esses carros aqui, esses polícia aqui, mano. Dá nem pro começo, tiozão. Esses coxinhas do caralho aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, polícia, vem. Vem, filha da puta. Toma, toma. Pô, esses carros da polícia tá indestrutível. É blindado essa porra. As mulheres gritando. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós é chave, moleque. Aqui, nós é chave. Ai, porra. Ai, caralho. A polícia passou com a roda pra cima de mim. Socorro. Ai, não. Pega a minha moto, pega a minha moto. Pega a minha moto. Ah, prendeu sua moto. Aqui, ó. Vai ter bala nas polícia. Sai no hipnation, moleque. Nossa. Sai no hipnation. Sai no hipnation. Sai no hipnation. Ó. Corre, 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 moleque. Cadê você, Jordi? Cadê você? Vai aqui atrás, aqui. Vamos lá recuperar a sua moto. Vamos lá recuperar a sua moto. Cadê você? É, tem no bala. Aí, vem, vem. Vamos lá pegar a sua moto. Vamos lá pegar a sua moto. Muta, muta. Mataram, cara. Matou você? Mas já? Olha o tiro que eu levei nas costas. Nossa, você levou no meio da coluna ali. Vai, vai. Muta, muta, muta. Aí, aí. Muta, muta. Aí, aí. Vai, vai, vem. Bora, 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 bora. Ah, moleque. Aqui não pega nós, não, tio. Aqui nós é piloto de fuga, tá ligado? Eu quero ver a polícia agora. Essas coxinhas, filha da mãe aí, ó. Vem. Vem, 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 vem. Ó, olé. Olé. Teu pneu furou. Meu pneu? Olha o pneu da frente. Ai, caraca. Tô percebendo. Tá jogando. Ela tá jogando, ó. Ixi, percebi na hora. É. Cara, onde que vocês estão? Nós tá aqui na frente. Vem aqui na frente. Vamos lá buscar a moto. Vamos lá buscar a moto na delegacia. Aí, só pegar, tiozão. Vamos, vamos, vamos por aqui, ó. Aí, só pular lá. Vai, vai, vai. Pega a moto aí. Tio, eu vou com o pneu estourado mesmo, tiozão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, caralho. Abre, abre essa porra, filha da puta. Ai, 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 ai. Esses carros dessas pol... Esses carros dessas polícias blindados? Não estoura, velho. A gente entra aqui, ó. Vem, vem cá, moto. Bora, bora. Eita, nós. Aqui, ó, ó, ó. A moto não tá virando com o pneu estourado. Entra no estacionamento aqui. Nossa. Eita, nós, passei reto. Entra, entra, que elas vão seguir. Tenta dar um diante aí pra ela subir. Ai, ai, ai. Vai, vai, só vai, só vai. Você vai subir na escada com a XJ, velho. Mas tem que ter águia atrás de nós, velho. Tem um águia atrás de nós. Caralho, vai, vai, sobe, 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 sobe. Aê, moleque doido. Mano, eu tô subindo na escada com a XJ, velho. Você é louco. Ai. Eu não vou subir lá, não, que eles vão acabar enxergando, né, o helicóptero. Daqui a pouco o Ed chega aqui. Aqui, ó, ó. Aqui, pronto, pronto. Aí, ó. Pau no cu das coxinhas. Mano, na escada. Aê, moleque. Falar pra você, né, entrar com a XJ na escada, mano, os gráficos ficam muito mais lindos. Ele é louco. Nossa, tá. Quero ver. Aqui, aqui, aqui. O que que foi? O que que foi? Nossa. Caralho. Foi uma só no meio da nuca, tio. Caralho. Foi uma só no meio da nuca. Só bem, Ed. Só bem, Ed. Cê é louco. Bora, bora, bora. Ó, ó. Aqui nós sai no grau, tizão. Aqui nós sai no grau. Nós é louco mesmo, tio. Ó. Oxi. Tem helicóptero ainda atrás de nós aqui. Ali, ó. Que que é? Que que é? Que cê quer? Que cê quer? Ah, me derrubaram. Me derrubaram, mano. Vai, bora, bora. Pega, bora. Aí, eu vou morrer, eu vou morrer. Caraca, os caras estão tirando ele, hein? Prenderam? Caraca! Trambulho que eu peguei? Já peguei por isso. Cadê a moto, Ed? A sua? Ai, cara. Ai, que merda. Só deita no tanque e vai agora, hein? Ó, ó, ó. Sai, 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 sai. Ele percebeu, filho da mãe. Os caras atravessam do nada na frente, tio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, ela acende, mano, a GoPro de noite? Acende. Que louca, velho. Acende a parte verde e a parte vermelha, hein? Que louca, mano. Tu top, velho. Polícia aqui, a polícia aqui. E, ó, BRL na frente da polícia. Tá, vai. Eita, nós. Ó, 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 ó. Só no grau. Hã? Cê é louco, cachorro. Puxei no grau, moleque. Aqui é pra testar a velocidade, hein? Ó, ó. Seguindo nessa rampada. Ó, essa rampada, moleque. Ó, 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 caraca, tá correndo pouco. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí essa fuga de XJ6 aí que o Ed, o Ed não, né? O Jordi, haha, converteu aí. Muito louca essa moto, galera. Mano, tá top, velho. Cês tão de parabéns, velho. Os caras fazem um trampo muito louco, galera. Galera, passa lá no canal dos caras. Vai tá aí na descrição. Se inscrevam, beleza? É, também, galera, curta minha fanpage, me siga lá no Twitter. Tá tudo aí na descrição. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo. Aquele abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau.